Ele sempre aprontou todas. Demitido! Mas dessa vez foi longe demais. O que é isso? Renato Aragão em O Trapalhão e a Luz Azul. Uma viagem ao universo distante. Esse aqui é o lugar que eu vi nos meus sonhos. Onde tudo parece, mas não é. Vocês sabem quem eu sou? Esse é o príncipe que vai salvar o nosso reino. Príncipe? Vamos para a Cães. Bebezão, amigo, que amigo? O que é isso? Vocês servem para passar no corpo. Ah, no corpo. Mas que suave. Essa roupa está confortável, queridos mestres. Estou achando ela a minha boiola. Didi e sua turma mergulhando em um mundo mágico. Defendendo um reino perdido contra as forças do mal. A Luz Azul é de Céu! A Luz Azul é uma luz muito poderosa. Didi, vamos à luta! À luta! Não doeu! Não doeu! A gente bate assim, ó. Uma aventura como você nunca viu. Está esquentando a bunda! O amor além da imaginação. Didi é ela. A mulher dos meus sonhos. Está sonhando bem. O rei me mandou aqui para fazer tudo o que a vossa santidade mandar. Tudo? Tudo. Me belisca para ver se eu estou sonhando. Eu caio! Uma superprodução com Renato Aragão, Dedé Santana, Adriana Esteves, André Segati, Cristine Fernandes, Daniel Winitz, Roberto Guilherme, Débila Granha, Hélder Agostini e Rodrigo Santoro. Participação especial, Raimundos, Urrapa, SNZ e Caixa. Renato Aragão em O Trapalhão e a Luz Azul. Um filme de Paulo Aragão. Dia 25 de dezembro, nos cinemas. O Trapalhão e a Luz Azul. Aguarde e confie.